E aí seus lindos e lindas, Tatu aqui, trazendo hoje um novo set de healer que chegou com a 2.3 e fazendo um comparativo, dizem que esse set é o set da Kokomi como uma forma de correção na personagem né, mas ele ficou muito bom nos outros healers também, hoje eu estou fazendo esse set com Bárbara para fazer uma demonstração aqui para vocês, eu vou trocar esse livrinho aqui rapidinho, eu não tenho um livro com HP que seria o ideal para ela, aquele livro do Ferreiro mesmo eu não fiz, mas vamos fazer com esse aqui mesmo e aqui está o set de artefatos dela, transformar ela num monstro, fiz até uma brincadeira aí para vocês, mas... Dá um danozinho a mais esse set e é muito maneirinho jogar com ele, mas chega de conversa e vamos à prática aqui, vou mostrar para vocês o que esse set faz, procurar ali uns healers, Prestem atenção na bolinha que quando você ativa o E da Bárbara vai aparecer uma bola extra, é essa bolinha que causa o dano tá gente, essa bolinha ali atrás dela, essa bolinha ajuda muito, vou mostrar para vocês aí, ela explode a cada 3 segundos causando esse danozinho aí, Que é um dano adicional que o set promove, isso não é o healer atacando, é o set de healer que está trabalhando, essa bolinha aí ó, vou tirar o HP dos meus personagens aqui e vamos mostrar de novo uma prática aqui, o set trabalhando, Ela começa a healar e esse dano é acumulativo em cima do healer que ela promove tá, com o E ativo, por isso que não acumulou com o que eu fiz antes, Viram que abaixou um pouco o dano ali, mas quanto mais ela healer, mais ela vai causar dano, essa bolinha vai causar dano, viram ali 9500 de dano agora, Ó, explodiu, causou um dano em área, vamos ali pegar mais uns bichinhos, esse set não acumula tá, você ganha esse bônus enquanto você está healando, ativou o E você começa a ganhar o bônus ó, Mais um comparativo, tinha dado 9000 ali atrás e agora está dando 6k, Ó, 8k, um pouquinho só que eu relay com ela, com o E ativo já aumentou o dano, Ó, caiu de novo, Última explosão, mas aí acho que nem pegou no bichinho, no healer tirou, Ele também funciona em cima de outro personagem, vou mostrar pra vocês aqui na prática, Notem que eu coloco a Bárbara, ativo o E dela e mudo para a Yoimiya, ó, Aí tá meio confuso porque eu não tinha ativado o Pyro da Yoimiya, Mas vou mostrar pra vocês aqui mais a frente, vou ver se eu consigo botar em câmera lenta, ó, Olha o ataque aí, tá vendo? Mas esse healer, esse ataque, esse dano é adicional ao que a Yoimiya está sendo curada com o E ativo, E não a cura da Bárbara com relação a comp toda, Ou seja, o healer usando o E ele causa mais dano, Se você mudou, ativou o E e mudou o personagem, vai ser em cima da cura que o personagem que está usando o E ativo da Bárbara ou da Kiki, Está sendo healado, Não sei se fica bom em Bennett, e eu ainda vou fazer farm ainda na minha conta 2, Pra ver se fica bom na Jim, tá? Olha como é que causa um danozinho aí extra na explosão, Aqui eu vou abaixar a vida de todos os personagens, Vai roubar o trabalho, E vou mostrar a diferença pra vocês aí, Só abaixar o HP da Bárbara também, Ativo e vamos de dano, ó, Estão vendo esse dano que aparece branco? Isso é o do set de artefatos, tá gente? Isso é o do set, Aí eu dei um mole, Acabei levando a Bárbara, Deixei ela morrer, Mas vou reviver ela aqui agora, E vamos continuar o teste, Pronto, No final do vídeo eu vou mostrar a build dela, tá? E mostrar que esses artefatos não estão bons ainda, Que esse dano pode ser muito mais alto, Muito mais alto mesmo, Também vou mostrar a distância que esse set consegue gerar esse dano, Qual a maior distância aqui que eu vi na prática, Olha, subiu o dano, Subiu mais um pouquinho, E olha agora a distância, ó, Como é que fica brocando o dano no robôzão, Ó, Explodiu, Deu um dano nele lá atrás, Explodiu, Deu outro dano, ó, E essa parte eu acho que não peguei, peguei o dano, Mas foi muito rápido, E pra fechar o teste aqui, Eu fui testar com, O E de novo na Yoimiya, E acabei, Matando o bicho rápido demais, Eu acho que não deu pra fechar o teste, Em outro personagem direito, Mas aí depois eu faço um vídeo melhor, Mostrando pra vocês aí, As vantagens, E vou ver se eu consigo um set legal, Pra botar na Kiki também, Pra mostrar, As vantagens também na Kiki, Esse set, Ele não tem um ataque legal, Vou mostrar aqui no final pra vocês, A build, Tão vendo, ó, Não tá o set ideal, Consegui vida em porcentagem, Mas não muita vida pra Bárbara, E tá com bônus de cura que ainda tá zero aí ainda, Eu tenho que melhorar isso também, Ela tá usando essa arminha 5 estrelas, E olhem aí, Como é que tá em atributos, Não tá, Grandes coisas não, Aí eu tenho que mostrar a Kiki também, Deixa eu voltar aqui, Botar a Kiki, Ela tá com 2k de ataque, E por enquanto eu não vou mudar o set, E testar na Kiki, Porque, Como a Kiki ganha cura em cima do que ela tem de ataque, Não vale muito a pena eu testar com esse set atual, Que tá na Bárbara, tá gente? Mas eu prometo que vou farmar, E cair num set melhor, Eu vou botar na Kiki. Um abraço a todos, Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, Dá uma forcinha pra gente, Vou deixar o link do nosso Discord aqui, E toda noite, A partir das 20 horas, Eu tô fazendo live aqui no YouTube. Fui!